Minhas faraucárias 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 Música Música Minhas caracalhas, correntes e anumina Eu vi você dançar o olhar de uma menina Minhas caracalhas, correntes e anumina Eu vi você dançar o olhar de uma menina Eu vi você dançar o olhar de uma menina Eu vi você dançar o olhar de uma menina Eu vi você dançar o olhar de uma menina Eu vi você dançar o olhar de uma menina